Música Foge, miga Pode ser pra cá, miga, melhor Cai muita gente ali, mas a gente cai também A gente cai mais pro fundo assim, ó Agora um coreano morreu com drop Amigo do God Na live? Na live Trolou Pessoal, se a live, eu chamo de novo, Tuilhão Chamo sim, pode deixar Pessoal, se a live travar, vocês me avisam Se cair, vocês avisam aqui no chat Todo mundo coloca, caiu, 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 caiu Eu já sei o que que é, tá Coloca, tererê, caiu, tererê, caiu Aqui fica vermelhinho, aqui eu sei, eu vejo Deixa eu encostar mais o bagulho pra cá, galera Pra ficar pertinho de vocês aqui Ai, gente, fiquei sozinho aqui, socorro Gente, vocês não reparam, não Silvana, esses dias, ele tá... Silvana, esse... Oi, Silvana Oi Na casinha lá tem um squad Ixi, tem um squad aqui do lado, aqui Ai, miga Ai 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 Nossa, amiga Ele queria, ele queria me matar Ele queria me matar Cadê tu, Silvana? Matei um aqui embaixo Ai, miga Esse jeito eu não aguento, miga Poxa vida, gente Matei dois Ah, gente Meu Deus Foram pro lobby esses garotos, gente Pelo amor de Deus Tá de volta hoje O cara tava só, o cara que matei aqui na água O cara tava nadando aqui Buguei a mira aqui em geral Aí sim, galera A gente vai tá montando o nosso time, tá Se vocês não... Se a galera que tá sabendo aí, tá sabendo Quem não tá sabendo, não tá sabendo Vai ficar sabendo agora A gente vai montar um timezinho, show, tá E aí... Cadê miga? Cadê miga dois? Cadê miga dois, miga? Você, miga Meu squad Me trollou Ixi Tem quantos aí, Silvana? Tem dois, eu já levei dois Ah, velho Caiu muito pra trás Tá, gente É... Eu vou chegar aí, velho Não vi, não, mano Eu tava pensando que você tava aqui do lado, Silvana Nossa Foi mal, foi mal Passaram aqui Aqui? Será? Não fica aí não Que aí vai dar muita gente, velho Mostrar com uma menos O balote é aqui, ó Eu levei dois, você tinha dois Pô, tá Faz horas já Ô, Silvana Foi mal, velho Foi mal, velho Eu pinei, então Matei outro, matei outro aqui Eu pinei Segura aí, pô Opa, tem dois aqui, viu Opa, tem dois aqui, viu Deitei um lá E o outro tá muito miado, velho Vai te bala, vai te balando Muito miado Tá atrás da casinha Eu tenho um kit aqui Levantou, levantou, levantou Levantou Por pouco, cara Minha mira Meu Meu Bagulho aqui Bulgou Balo de AR Tem aí? Salve, salve Túlio Chama eu Que viagem Essa Chama eu Vai, galera O que que foi? A live tá travada, galera Engraçado, mano Meu ping tá baixo Pessoal, quem quiser jogar Manda solicitação de amizade pra mim, tá Tererê Se não, TB Very good Very nice Very chill Very to pray A sensação mais ruim que tem É quando você derruba alguém Se não consegue sinalizar o cara É horrível Galera, precisa de bala de AR Alguém tem pra dropar Uns pentezinhos aí Dropei aqui, ó Beleza Vamos pegar aí Tem 4x aqui, ó Vou jogar de SKS Tô com 4x já Aqui tem aqui, ó Fica aí, ó Vou jogar SKS Tô sem colete Tô sem colete Porque o colete me avisa Os amigos me deixaram Não, pô Eu pinei, Silvano Eu não fiz foi entender tua calma Tava tão focado no cara Tinha um cara que tava correndo Do meu lado, mano Eu consegui subir na guarita Primeiro que ele Não sei como Pra... Ô, Karik Cadê o... Cadê o... Cadê o bala de AR, galera? Cadê a bala de AR? Que droparam Salve, salve, galera Pessoal, é o seguinte Vamos montar o timezinho, tá? Do Tererê Então é aquele esquema É... Dá pra pegar, não? Já era Oi? É por causa da NET, pô Por causa da NET, pô Por causa da NET, pô Ah, vai Nossa, também é o lobby ainda Não bem que aconteceu minha morte Ah, foi aqui os caras que te mataram? Não, aí eu matei os caras Levei um aí e outro dentro da casa Derrubei mais um, viu? Aí eu tenho a costa, salvo seis e deu medo Vou levantar Ó, lança granada aqui, galera Alguém vai levar? Eu, 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 eu Deixa eu levar Salve, Gabriel BR Salve, 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 galera Caiu Nossa, caiu Caiu, velho Nós estamos na merda, vô, mano Salve, salve Salve, Leandro BR E Arley Salve todo mundo que tá chegando aí, pessoal Muito obrigado Galera, se a live cair, tá? Cês falam, galera Cês avisam, tá bom? Essa carro aqui Ah, acho que ele caiu Não mostra não Mostra O cara brigou pelo lance Caiu, deixou na mão Vandeilson Silva Aqui também tá travando Ah, galera Vou chamar de droga pra nossa frente aqui, ó Pode Boa direto, parceiro Vou chamar de droga pra nossa frente aqui Vamos pra direita aqui, então Eu tô Eu tô laçado, pô Porque eu tô de colete 1 E eu que tô sem Tá miado ainda Por que não me chamou, Tulião? Porque saiu, pô E eu pensei que cê não ia voltar, entendeu? Eu vi que cê comentou assim Bugou tudo Aí eu falei Ah, se bugou ele não vai voltar, não Aí eu chamei outro, entendeu? Mas relaxa que eu chamo na próxima, pô Galera, a gente vai A gente vai Fazer o nosso timezinho, tá? A gente vai fazer um Hã? E aí no time, galera Um dos requisitos Vai ser Dima, tá? Dima 2 É... A gente tô discutindo ainda aí Com a galera aí Que tem mais experiência Não vale a pena ser 4 zóias Pô, tinha que matar alguém, cara Pra poder Pegar munis Lutear, velho Não vai morrer, velho Tá arrombado Tem dois caras lá em cima, velho Nem atira, velho Nem pensa em atirar Nem pensa em atirar Não vai atirar não Nós estamos tudo no lascar Nós temos que chegar no final A tirolesa, pô Pensei que era dois caras A bocha é tirolesa Pode pôr Salve, salve, Wanderilson Silva Muito obrigado pelo superchat, Wanderilson Deus abençoe, mano Muito obrigado mesmo, tá? É... Todo superchat que a gente tá pegando Nas lives de Free Fire, galera É pra gente poder abrir espaço na guilda, tá? Tá dando certo aí O pessoal tá doando A gente vai chegar lá A gente vai conseguir chegar lá Quer adiantar um pouquinho? Pela esquerda Pela esquerda aqui, ó Esquerda Não vamos boiar muito não Porque os caras tão lá Aonde você fala? Ó, dá tempo passar no drop ali Ah, os caras tão ali, né? Você fala? Ih, chegou agora? Chegou agora? Bora pelo meio, bora pelo meio Bora pelo meio, retão mesmo Muito obrigado Muito obrigado, galera Eu só tenho um Galera, e outra coisa Outro requisito pra jogar no time Tem que saber jogar de mira padrão, tá? Fundamental jogar de mira padrão Esquece, precise, mira, cara Esquece Ô, trollou o jogo Você viu? O cara na esquerda Morreu Tô, tô vindo Tem na esquerda Tem na direita Tem tudo canto Cuidado, Diogo Cuidado, Diogo Na esquerda Tem, viu O cara atrás Pode gostar de você ver Lascou Tem três ali, velho Tem que matar o cara das costas Tem três caras nas costas ali, velho Tô ligado Mas como é que faz? Quer roxar nos as costas ali? Tem só dois nas costas Pega na frente e mato nas costas Bom chá, bom chá, bom chá Nos as costas, de trás? Vou descer no pacifo na árvore ali Ou se você quiser ir pra... Não, vai fechar, vai fechar Vai fechar Abaixo volta na vizinha Tem cofre no drop, entendo Ah, meu Deus Tem cofre, já é Tem gel não, pô? Tem gel não, mas... Tem o que? Eu vou botar aí Não, vai fechar aqui Não, vai fechar aqui Não, vai fechar aqui Finalizar lá Finalizar lá Finalizar, finalizar Finalizar Apiga aí, apiga aí Tava aí Sabe o que faz Vídeo Trás, ele é Trás, ele é um cara Trás, ele é Trás, ele é Trás, ele é Trás, ele é Se tiver gel Se tiver gel E sem munição? Vou deixar, vou ficar quietinho. Vou deixar o pó quebrar, moço. Quero nem saber. Tem um caído ali. Você viu o cara aqui? Olha o elefante lá. Para, para, para. Trapa, tira. Trapa, tira. Trapa, tira. Trapa, tira. Trapa, tira. Vai, vai, vai. Tira no garoto. Tá, vai, vai. Agora vai, vai. Tira no garoto. Ô filho, tá bom demais. Boa, finaliza logo. Pera aqui. Pera. Eles tão tentando. Se ganhar é mínimo. Se ganhar é mínimo. Tô sem munição, pô. Meu Deus do céu, moleque Jogo demais, meu bem Respeita, meu filho Ah, meu Deus, minha live tá travando ainda, não é possível Melhor ter mais um, melhor ter mais um Ah, não, meu Deus do céu, meu Deus do céu, moleque Cê é louco, mano, muito, muito, meu filho Cara do céu, tá de boca aberta, mano Calma, é tudo, mano Calma, inteligência, velho Jogo é de sobrevivência Eu sobrevivi, meu filho Ô, louco, o coração tá na boca, galera